Agora me fala uma coisa, e foto, vocês tinham o costume, tem o costume de tirar foto ou não? Tenho, desde a construção, tenho. Tenho? Tenho. E me fala uma coisa, hoje vocês teriam três conhecidos, pessoas do bem, três conhecidos para assinar uma declaração, dizendo que... Essa declaração é simples, é uma folha, chama declaração de ciência. Eu, nome completo, RGSPF, declaro para todos os cintos de direito que fulano tem a posse, mansa, pacífica e animosdome há tanto tempo. Vocês têm, com certeza, vocês são gente boa, devem ter uns três colegas aí para assinar. Faço, faço. Faço, faço. Mas lembrei de outro negócio, professor. Eu tive um problema aqui com o meio ambiente, quando eu fiz essa construção, e a Enel não quis ligar a luz, aí eu entrei com o processo. E eu ganhei na justiça, agora que eu estou me lembrando disso. Ótimo, tem isso guardado? Tem, tem, é só pegar o processo. Ótimo. E ganhei na segunda instância. Muito bom. Foi decidido em segunda instância. Não ganhei aqui, ganhei a liminar. Depois a juíza voltou atrás, mas não mandou desligar a luz. Aí depois eu fiquei mais de dez anos na justiça aí, eu ganhei. Eu ganhei de três, ganhamos lá, não foi? Não me lembro do repórter qual foi o... Já foi decisão em segunda instância. E uma pergunta importante, e a planta desse imóvel? Planta, menor descritivo, tem? Tem. Tem, claro, tem o alvará, tem a planta. Tem o alvará da prefeitura, tem tudo, a planta. E está no nome de vocês, a planta, lá, o Topof escreveu o nome de vocês, não colocou? Ah, tudo direitinho. Então, arrasou. Como diz um aluno meu, arrasou. Vai ganhar, vai ganhar sim. Tem tudo para ganhar. Eu falo que... Você vê aí, no uso campeão não é caro, né? Não é caro porque o que é caro é divórcio litigioso, inventário. O uso campeão, poxa, ele brinda você, é um escudo protetor, paga parcelado e te entrega a propriedade. Imagina, não é caro, não. É um baita custo-benefício, né? Ah, não, sim. Eu estou há muitos anos assim para mexer com isso, mas sabe aquilo que tu esbarra, como tu diz? Existem advogados e advogados, não desmerecendo ninguém. A gente fica bom. Não é nada, não é nada. A própria internet facilitou. Eu consegui ter esse acesso, senti confiança no senhor. Olhei ali seus posicionamentos, avaliei. Eu falei, pô, uma pessoa transparente, uma pessoa séria. Então me trouxe uma despreocupação. Porque quando tu pergunta o quanto eu estou advogado, ele não sabe te responder direito. Pode responder errado. Eu sempre falo que a gente tem que se atualizar. Eu pego no pé dos meus alunos e eles entendem, graças a Deus entendem. Quem faz tudo, não faz nada. Não dá para atuar em áreas diferentes. Ah, professor Júlio, eu sou servidor público e sou advogado. Desculpa, não dá. Eu sou cartorário e sou advogado. Primeiro que nem pode, porque existe uma proibição. E fazer aposentadoria, fazer criminal, fazer trabalhista, não dá. Ah, são ramos diferentes, de códigos diferentes. Eu sou escritor de vários livros, de uso campeão, direito imobiliário. Mas eu sou escritor, por natureza, de direito civil. O que é o direito imobiliário? É um nicho do direito civil. Então é diferente. Eu atuar no direito civil, um exemplo, no divórcio, na separação. Porque tem a ver com o direito civil. Agora, atuar em ramos diferentes, totalmente diferentes, com códigos diferentes, aí é um absurdo. É que nem um médico ser cardiologista e dermatologista. Não bate, não tem nada a ver. A chance de errar é grande, porque você nunca vai se especializar em nada. Vocês têm tudo para ganhar, gente. As dicas práticas que eu dou de como escrever essa petição inicial, eu posso ajudar com um advogado e posso ajudar corrigindo a peça de um advogado, advogado, se vocês precisarem. Às vezes vocês vão contratar um advogado da família. Às vezes é comum isso. Mais fraco, fraca, nesse ramo, nesse segmento, eu ajudo também a corrigir a peça. Esse serviço é chamado de mentoria. Eu ajudo a corrigir a peça, a ensinar, a fazer audiência, as teses. Eu também ajudo assim. A grande dica que eu dou para vocês, gente, vocês precisam usar o escapeão correto, é o judicial. Para escrever essa peça, a grande dica, usar o 1238 do Código Civil. Artigo 1238 do Código Civil. E aí marca aí também. Tem que usar o quê? O enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. E para fechar com chave de ouro, para escrever bem essa petição inicial, a outra dica prática que eu dou, usa a Suma 237 do Supremo. Suma 237 do Supremo. Por quê? Vocês vão fazer o escapeão e vão se blindar. Guardar chuva, escudo protetor. Se alguém aparecer, não vai aparecer, mas se aparecer, além de ter o escapeão para regularizar, vocês usam para se defender. É, no nosso caso aqui, eu acho até aparecer alguém, um vizinho. Conta isso, me conta até o imóvel. Tem uma despreocupação que não é nada. Não é nada a Suma 237 do Supremo. Está um documento também. E após, eu estou dentro dela, alugada não é. A minha preocupação é, de fato, andar com ela, poxa, deixar tudo resolvido, porque o documento tem que estar certo. Tem que estar certo. Entendeu? Eu estou esses anos todos assim, porque já fiz consulta às outras pessoas. Achei que eu ia resolver, entrando no inventário, a manorquivar o outro advogado que eu botei. Já até faleceu. Ele entrou e não era para ser daquela maneira, segundo. Ou quando veio, bateu o... Como é que era o... É porque, o que acontece? Em nome de quem está o imóvel, né? A gente não entrou no inventário dele. A gente entrou já no inventário do filho dele. É. Morreu ele, morreu a mulher e morreu o filho, entendeu? Entendi. A gente entrou no inventário do filho dele. Só que aí, é... O juiz só queria dar o... A carta de adjudicação do inventário do... Em quem pediu a ONU reais em nome do filho desse, que já era falecido também, né? Só que não tinha como, porque o imóvel está no nome do pai, que já era falecido também, entendeu? Aí a gente não conseguia finalizar essa questão do imóvel. Mas sabe, gente, é o que a gente conversou, né? Tem que se especializar. Hoje em dia, na internet mesmo, né? Você seguir um conselho de classe, né? Que eu dou aula há muitos anos no Cresce. Ou um professor que é especialista no assunto, escreve livros. Agora, hoje em dia, gente, o YouTube está poluído, né? O Google também, principalmente propaganda paga. Então, a pessoa fala o que quer. E você vai ver, ela não tem uma ação no nome, né? O que eu vejo de advogado falando Ah, o uso campeão é a última alternativa para regularizar o imóvel. Pelo amor de Deus, não é a última, é a primeira. Eu vou tentar adjudicação compulsória? Olha o que aconteceu. Perde tempo, perde dinheiro, não regulariza nada. Por que já não tentaram o uso campeão? Então, é muita orientação errada, muita orientação equivocada que a gente vê na internet, né? Meu Deus do céu, né? Que nem esse caso, só perdeu tempo. E não era caso. Tem casos, quando alguém entra em contato comigo, que não é caso de uso campeão, é caso de reúrbio. Ou é caso de adjudicação compulsória, demarcação de terras, divisão de terras. Então, tem ações diferentes para regularizar. Ações, procedimentos diferentes, judiciais, administrativos. É que nem esse tal de uso campeão extrajudicial. Ele é maravilhoso. Só que não é para todo mundo. Pouca gente consegue usar. Porque se tem litígios, se tem herança no meio, temas polêmicos, o cartório da cidade conservador, você vai fazer para quê? E vendem como é um negócio que resolve tudo. Então, a internet tem muita mentira, né? A internet tem muito Instagram, né? Vida de ilusão, né? Outra coisa, professor. Eu tenho outro uso campeão de um terreno que está vazio. Mas já está roubando na justiça já há um tempão. No seu nome. Isso atrapalha alguma coisa que está aqui? O outro que nós vamos entrar? Não, não atrapalha não. Na verdade, nós temos mais de 36 espécies de uso campeão. Algumas espécies de uso campeão, você não pode ter uso campeão no nome. Que é o caso de uso campeão especial urbana. Ou constitucional urbana. E a rural também. Então, você não pode ter imóveis no nome. Não pode ter ações de uso campeão no nome. Mas não é o seu caso. Porque como você está usando o 1.238. Então, você pode ter outros imóveis no nome. E também pode ter outras ações de uso campeão no nome. A única dica que eu te dou em relação a esse outro uso campeão. Para vocês não serem prejudicados. Também tem que ser um uso campeão que permite ter um uso campeão no nome. Senão você perde lá. Entendeu? Não, eu vou falar a verdade. Eu não sei como é que eu advogando tenho, assim, avaliar conforme o pedido. Eu sei que já passou por várias etapas. A prefeitura já falou, o Estado, o Federal. Todo mundo já se pronunciou e não há interesse. O nome é um curador agora. O nome é um curador. Que é a Defensoria Pública. Depois de tudo isso aí, agora fazer um projeto, apresentar. O promotor já falou, o promotor disse que não há interesse no caso. Ótimo. Já fez a perícia topográfica já ou não? Não, tem que ser não. Mandou um oficial de justiça aqui. Tá. O oficial fez uma inspeção judicial. Agora, o uso campeão, ele chega ao final, normalmente, quando o juiz nomeia um perito, uma perita, para fazer a perícia topográfica. Aí é a parte final do campeão. Não chegou? Só vou nomear o curador agora e pediu para que se manifestasse o curador, né? Tá na fase de citação, então. A fase de citação e manifestação. Quem presta manifestação no uso campeão? A União, o Estado, o Município e o Ministério Público, né? E a citação, os vizinhos confrontantes, lá direita, esquerda e fundos, e o último proprietário que consta na matrícula. É o pessoal que presta a citação, né? E quando nós não achamos alguém, essa pessoa não é encontrada, aí existe o curador especial e alguns outros motivos também. É, foi isso que aconteceu. Não achou ninguém. Agora, não... Pensei até que ela fosse agora, acho que ela vai dar. Porque já passou isso, já passou aqui, já falou isso, já deu rampo de justiça. Mas eu acho que ela... Não sei se é o caminho certo. Às vezes, às vezes, ela não gosta de dar, sei lá. Às vezes, ela não gosta de dar isso aqui, sei lá. Acho que a pessoa tá... Mas o que eu tomo a conta desses mais de 20 anos aqui nesse imóvel sou eu. Eu comprovei, né? É, eu acredito que o julgamento no Brasil e em todo lugar do mundo, né? Não é neutro e nunca vai ser. Ah, mas o juiz tem que ser neutro. Tá, ter que ser neutro é uma coisa, ser é outra, né? Eu acho que muitas vezes o juiz pode implicar pelo nome da pessoa, o caso. Ah, eu acho que é coisa de invasor, por exemplo, o descapião. Então, várias questões subjetivas podem impactar e fazer com que um juiz, uma juíza, julgue, né? Julgue de forma contrária, porque não concorda. É fato, é fato. Essa planta e moral descritivo, vocês têm as duas, né? A planta e moral descritivo. Porque as duas juntas são chamadas de topografia. Então, vocês têm as duas, não é isso? Daqui, Eduardo, então. Desse aqui que nós estamos... Isso, desse aí, que nós estamos conversando. Não, desse último, que o senhor fala, do uso campeão que já existe. Não, eu estou falando desse uso campeão que vocês vão fazer. Ah, sim. Não, nós temos a planta e o memorial descritivo, né? É. Tem? Tem, tem. Tem, né? Tá. É, porque foi o que tinha que fazer na época, eu cumpri. Aí, depois, teve esse caso da justiça, que também tem decisão favorável, porque o Iné me multou e eu fiz as defesas. Depois, eu coloquei, ó, já tem uma decisão da desembargadora aqui, eu não tenho que pagar multa mais novo a vocês. Vocês estão me multando erradamente. Quando eu fiz a obra, a prefeitura não exigia licença ambiental. Então, depois eu fui lá e tirei. Quando eu exigiro, eu tive que tirar posterior. Bom, porque a prefeitura que dá o varal, eles me deram e não me exigiram mais nada, entendeu? Entendi. O uso campeão, nós somos obrigados a ter a planta e o memorial descritivo. Nós achamos a planta e o memorial descritivo na prefeitura. Quando não acha na prefeitura, a gente acha no cartório de imóveis e, às vezes, não acha em lugar nenhum. Quando nós temos condições financeiras, o nosso cliente tem, ele faz a planta e o memorial descritivo e nós entramos com a sala dos campeões com a planta nova. Mas não é necessário nos campeões judiciais. Já no extrajudicial é, que é o que torna os campeões extrajudiciais, de certa forma, mais oneroso. Tem que ser tudo atualizado. O judicial não, permite uma planta antiga, um memorial descritivo antigo, porque vai ter a perícia, né? Então, mas tendo, tá bom. Tendo e sendo uma planta que não tá totalmente desatualizada, tá ótimo. Dá pra fazer, dá pra usar. Uma planta que foi feita em imóvel há 20 e poucos anos atrás, depois tem a verbação, tem a ART, paga, tem toda assim. Agora, o memorial descritivo, você me perguntou, eu quase certeza que eu acho que eu tenho que fazer pra quando faz o projeto, né? É, normalmente, quando nós contratamos o engenheiro, ele já faz a planta o memorial descritivo. Os dois juntos, os dois documentos juntos, é chamado de topografia. Ah, então, com certeza tem aqui, porque senão não seria aprovado na prefeitura. É, deve ter, sim. O memorial descritivo. Deve ter, sim. Eu não comecei porque eu tenho 20 anos, e é um troço que a gente não fica mexendo sempre, né? Eu sei que, com certeza, deve ter aqui. Eu tô com a pasta aqui, mas eu não vou mexer agora pra gente não ficar perdendo tempo com isso agora. Agora, ponto importante, o cuidado que você tem que ter com o uso campeão. O uso campeão tem que escolher o procedimento correto. Tem muito advogado, advogada, que escolhe tudo extrajudicial. Por quê? Às vezes, é um advogado que faz tudo. Então, ele não conhece, não aprofundou o estudo em nada. Nem ele, nem ela. Então, é muito fácil eu pegar um monte de documentos seus e jogar no cartório. Porque eu me livrei do problema. E aí, se der certo, ótimo, recebo meus honorários. Mas, advocacia, não é isso. Isso não é ter respeito ao cliente. Isso não é conhecer o assunto. Então, tem muitos casos que não são extrajudiciais. Então, o advogado, advogada por falta de conhecimento e, às vezes, até preguiça, ele empurra no extrajudicial pra ver se ele consegue resolver sem fazer nada. Então, tem que analisar o procedimento. O cuidado que a gente tem que ter no uso campeão é analisar o procedimento que a gente vai usar. Se é judicial, às vezes, é administrativo, é direto na prefeitura, é a reúrb. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é fundamental da forma correta. Tem mais de 36 espécies. Tem gente na internet que fala, ó, você só aprende cinco espécies, tá bom demais. É que é prático, o resto não é. Absurdo, né? A pessoa que falar isso é sem noção, né? Porque se tem mais de 36 espécies, eu preciso conhecer as 36 espécies pra ver qual que é a melhor do meu cliente. Assim como um mecânico que tem que conhecer todas as peças que existam pra poder usar a melhor ferramenta no carro, o médico também, a médica. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o procedimento e também a escolha da modalidade, que é o que faz a gente perder a ação de um uso campeão. Além de fundamentar bem, né? É fundamental isso pra gente ter sucesso no uso campeão. E vocês têm, né, gente? Tem muito documento. Tem contrato de locação. Tem a planta, o melhor descritivo. Eu sei que não tem tudo que a gente queria, mas tem muita coisa boa. Eu acredito que a gente consiga, de hoje pra trás, uns seis documentos por ano. Vocês acham que a gente tem? Tem o contrato de locação. Conta de luz. Conta de luz e água. Ótimo. Tem luz, água. Luz, água. Foto, né, gente? Fotos. Pode tirar também. Pode tirar. Legal. Tem foto antiga, né? Tem foto antiga. Projeto, alvará. A verbação na prefeitura, isso vale alguma coisa? Claro, e tudo é cadastro, né? Tudo é cadastro, tudo ajuda, tudo é importante. Essa decisão... O IPTU, né? A gente tem tudo. Tem tudo, né? Essa decisão judicial foi por causa da delegação de luz. Mas a gente tem tudo, desde o início até o final. Ótimo, serve. Agora, um ponto importante. Outra coisa que eu vi na internet, eu achei um absurdo. Era um advogado falando, ah, quem ganha o uso campeão não pode vender o imóvel. Isso não existe. Quando você ganha a ação do uso campeão, você faz o que você quiser. O imóvel é seu. Não é porque você fez o uso campeão e ganha o uso campeão. Ou você vai ter uma matrícula nova no seu nome. Ou na própria matrícula vai ter uma sentença registrada. Fica suja a matrícula. Mas dali pra frente é o que interessa. Você é dono dali pra frente. Então, quem faz o uso campeão pode vender o imóvel sim. O imóvel adquirido por uso campeão pode ser vendido. Cada absurdo que a gente vê na internet. Cada besteira. Deus do céu. Se eu achasse que não queria, eu deixava a concessão de direitos hereditários. Porque ninguém vai mexer aqui comigo. Nem herdeu porque eu vai reclamar uma coisa que assinou. Ah, pode no futuro alguém é passado. Até porque a família que eu comprei, eu, em um momento, achei que eles são pessoas desonestas. Inclusive, pessoas bem... Moram até numa parte da zona sul, no Rio de Janeiro. Médicos. E a pessoa... Pô, eu não resolvi tudo isso ainda. Eu não sei, entendeu? Em um momento eu vi qualquer tipo de... Mas, eu vou pô, o documento tem que estar correto. Tem que estar correto. Tem que estar correto. Sabe por quê? Não tem intenção de vender. É, tem que estar correto. Por quê? Até numa ação... Vamos dizer que alguém invada esse imóvel. Poxa, se vocês são proprietários, vocês usam uma ação reivindicatória. Rápida. Se vocês não são proprietários, são possuidores, vocês são obrigados a usar possessório. É uma ação demorada, cansativa. Às vezes demora mais que cinco anos. Então, ter a propriedade enorme é uma vantagem em várias situações. Valor de mercado, na venda, na alocação. Na invasão. Em tudo, né? Então, é muito importante ter o imóvel regularizado. Eu já vi de tudo no escritório. Eu já vi o caso do pai. A mãe emprestou a casa pro filho. Aí o filho foi morar lá. Depois de 15 anos, eles descobriram que o filho fez uso campeão e eles foram citados pra edital. Ou seja, o filho passou a casa pro nome deles sem os filhos saberem. Sem os pais saberem. Então, tem casos assim. O filho faz uso campeão contra pai. Tem de tudo, gente. Então, eu falo isso porque às vezes a gente acha, ah, ninguém mexe com a gente aqui na posse. Mas vai saber o que pode acontecer. Os herdeiros, um ou dois ali, é uma família boa. Mas pega um que precisa de dinheiro, né? Então, o certo é regularizar. Nem todo mundo é 100%. Não é, não é. Tem muita gente boa. O bem sempre vence. Eu acho que tem mais gente boa do que ruim. Mas que tem gente ruim procurando motivo pra fazer maldade e oportunidade, né? Tem aquele ditado? A oportunidade, a ocasião faz o ladrão? Tem gente que pensa assim, né, gente? Com certeza. Partindo do gancho disso aí que o senhor falou, professor, com relação a essa aí, hoje o governo, esse distente aí, se fala, não sei tudo que é mito. Pô, a pessoa agora vai poder invadir. Agora, essa situação, o cara tem 10 imóveis alugados. Pô, alguém vai entrar ali, vai... Cada hora cada um fala uma coisa... Ah, não, isso não. Sabe por quê? Falam isso, né? Ah, você tem mais que dois imóveis, você vai pagar um tributo diferente. Eu não acredito nisso. Nós vivemos num país que chama Brasil. É um sistema. É um sistema que a gente não vai conseguir mudar. Pode ser que nossos netos consigam. A gente não vai conseguir. E olha lá, hein? Então, é que nem imposto de grandes fortunas. Não vai ser criado nunca nesse país. Porque quem tá lá não quer pagar imposto. E normalmente quem tá lá, em Brasília, tem grandes fortunas. Então, não vai acontecer nunca. Agora, que a gente precisa tomar cuidado, que existe uma facilitação pra invasão, precisa. Porque o povo invade mesmo e a nossa própria Constituição, ela ajuda, né? Tem um princípio na Constituição Federal, que é a função social da propriedade. Se o imóvel é abandonado, você perde o imóvel. Perde o imóvel de fato. Não, 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 não. O negócio disso é coisa de maluco. É complicado. E agora vai ficar pior. Porque esse ano, nós temos... Tá em votação. Mas tem o uso campeão de um ano, né? Nós temos... Hoje nós temos 36 espécies de uso campeão. Mas tem votação. Vai surgir, eu acredito que vai passar, o uso campeão social. O que é o uso campeão social? É um uso campeão que você, com 12 meses de posse, você já pode fazer o uso campeão. É, mas não é do imóvel. Vai fazer o uso campeão do imóvel que tá abandonado, né? A tua casa aqui tá aqui, tu vai lá, vai na esquina, passa um mês de fora viajando, o cara voltar já tá dentro da tua casa. E se a gente for ver, é uma realidade que já existe. Porque tem a soma da posse, tem a posse complementar. Hoje você faz o uso campeão, você não precisa ter mais aquele tempo de posse. Você pode fazer o uso campeão e pedir que seja complementada essa posse no decorrer do processo. Então, existe já a facilidade pra regularizar através do uso campeão no Brasil, né? Precisa tomar cuidado, precisa tomar cuidado sim. É perigoso, perigoso. A demora do uso campeão, no passado o uso campeão era uma ação demorada. Hoje eu tenho aqui no escritório, do Rio de Janeiro, eu tenho ações do uso campeão aqui que duraram menos de um ano. Fora de Osasco, maravilhoso, dura menos de um ano. João Mendes, aqui em São Paulo, um ano e meio. Ou seja, com menos de dois anos, você tem o resultado útil da ação do uso campeão. Você perguntar pra mim, professor Júlio, quanto tempo leva um procedimento do uso campeão? Um ano, um ano e meio, três anos no máximo. Ah, mas eu tenho aqui na minha cidade que tá demorando cinco. Mas não é a culpa do uso campeão, é a culpa do juiz, que é ruim a juíza. Qualquer pedido que você for fazer naquele cartório é ruim. Tudo demora ali, porque ali ninguém tem que trabalhar. Então é diferente, né? Não, a pergunta que eu fiz, na verdade, que eu digo, não é um terreno. Porque o que que acontece? Aqui, por exemplo, onde a Arara vai aparecer, onde a gente mora, o que acontece? As pessoas abandonam muito, que te prejudicam o vizinho. Eu fui obrigado a entrar nesse que eu falei desse outro uso campeão, porque se eu deixo lá, o pessoal me cria um montão de barraco do lado do meu imóvel, eu tinha o imóvel do outro lado. Pô, ele ia me prejudicar. Aí eu não deixei, eu já tomava conta, já limpava, a pessoa quis entrar. Falei, não, aqui é meu. Você tem documento melhor do que o meu? Aí eu fui obrigado a fazer isso. Pô, falei, se eu deixar, o cara me constrói um barraco aqui do lado, vai me prejudicar. Claro. É, desvaloriza, né? Verdade. É? Desvaloriza, né? Depois você tem uma comunidade, uma favela do lado, né? É, pois é. O que eu pergunto, o que eu falei foi isso mesmo. Hoje o cara, pô, as pessoas às vezes estão preocupadas, às vezes tem um irmão, mas... Pô, então eu vou morrer e quando eu voltar tem uma venda na minha casa. Não é assim. É, é complicado. A posse, pode até fazer, né? Mas o cara ainda vai entrar. Você vai entrar e vai mandar ordem tirar ele. Aí o pessoal... E você vê, nem todo uso campeão você tem que ter um contrato de gaveta, que é outro boato bobo, né? Ah, pra fazer uso campeão tem que ter um contrato de gaveta. Não. Tem uso campeão, uso campeão ordinária. Ele exige que você tenha um contrato de gaveta, um justo título, que é qualquer documento escrito de boa fé. Pode ser uma carta de edicação, carta de matação, uma escritura pública que não registrou. Mas tem muitas espécies de uso campeão que não exigem nada. É esse que eu falei pra vocês, não exige nada. Você não precisa apresentar um contrato de gaveta. Você faz uso campeão provando o tempo de posse. E só. Entendeu? Tá. Professor, olha só. A princípio, vamos fazer, eu não vou fazer com outra pessoa. Eu quero... Eu tenho confiança, por isso eu pedi a consulta. É, mas isso é independente, tá? Vocês ganharam um amigo, eu passei as teses. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de fazer amizade. Eu não tô aqui pra vender nada, tá bom? Não. Mas eu... Quando eu já pedi a consulta, já era pensando em avaliar. Logicamente, se fosse o imóvel todo, eu ia ficar... Falei, caramba, muito dinheiro. Eu nem teria esse dinheiro pra eu fazer isso agora. Mas como esses 2% do imóvel, ele não vai ter jeito, porque é recolhimento de imposto, né? É, não tem como fugir, né? Mas eu... Não tem como fugir. Não tem como fugir. Entendeu? Então, eu vou mandar reunir esses documentos aqui... Isso, faz isso. E aí, eu não sei. Eu falo... E outra dica que eu dou. E não precisa mandar os documentos, porque é original, tem que ficar com a gente. Vai numa papelaria, ou em casa mesmo, se tem impressora boa que faz isso, escaneia tudo em PDF. Aí, manda via WhatsApp ou via e-mail, ou via PDF, né? Manda com facilidade. Se quiser fazer, fala com a Ana Paula. A Ana Paula é minha gerente financeira administrativa. Ela que cuida dessa parte financeira pra mim. Eu só cuido de processo. Senão, a gente não faz nenhuma coisa nem outra, né? É, senão vai estar com o seu tempo precioso, assim, quando tu não desmerecendo, mas que a outra pessoa pode fazer, enquanto você pode ir fazendo coisa muito mais importante, né? É, eu falo que eu aprendi isso, né? Senão, ia me dar um troço. Eu amo muito o que eu faço, muito perfeccionista. Então, a gente tem que ter uma equipe pra ajudar, no financeiro, no administrativo. E aí, tudo fica bonito. A gente tem que atender melhor. Sempre melhorando, né? Não, e o que eu falei, a consulta, foi a consulta justamente pra me pegar um moleque que, pela confiança que eu já vi, pelos seus posicionamentos, junto pelas explicações, pelo YouTube, me trouxe confiança. E, logicamente, eu não ia fazer com uma outra pessoa, porque eu não tenho nem uma vontade. A vontade é de resolver, se eu tô procurando uma pessoa, eu procurei alguém qualificado, e ter alguém que eu confiei até nos pontos dos posicionamentos, entendeu? É, eu falo isso, eu costumo meu passar as teses, tudo, porque eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu não posso ser ganancioso e falar, tem que fazer comigo. Não, eu ajudo de um jeito ou de outro. Só de orientar bem vocês, e essa é a minha preocupação, pelo menos ninguém engana vocês. Porque se um advogado ou uma advogada faz uma peça fraca, vocês vão falar, peraí, o professor Júlio falou que tinha que ter a suma 237, cadê? Opa, também não tem enunciado 492. Opa, usou o artigo errado. Vocês já conseguem falar, mas por que não usou? Então, vocês conseguem se blindar, se proteger, né? Tá bom, então, professor, a gente vai reunir todos esses documentos, manda, né, isso? E depois, se precisar mais alguma coisa, a sua secretária vai falando com a gente, não é isso? É, o primeiro passo é falar com a Ana Paula, aí é feito um contrato de honorários, vocês vão ter cópia, tudo bonitinho, vai assinar a procuração, declaração de pobreza. Eu falo aqui, é tudo organizado. Porque se manda documento, a gente fica cheio de documento e a gente não tem uma relação profissional ainda. Então, o primeiro passo, assina um contrato de honorários, tem cópia, vai parcelar do jeito que vocês querem, vocês vão pagar no dia que vocês querem, em boleto, cartão. Aqui é tudo certinho, tudo regularizado. A gente tá aqui pra ajudar. Fez isso? Aí vamos pros documentos. Aí vai fazer a juntada de documentos, separação de documentos e vai dar a entrada na ação. Deu a entrada na ação, nós vamos passar o número de protocolo pra vocês acompanharem, tudo certinho, vai explicar, tirar uma dúvida, tá bom? Tá bom, eu vou, eu vou, primeiramente, falar com a Ana Paula. Isso. Depois dessa conversa com ela, já estamos mais ou menos encaminhados aqui, documentos que é necessário que a gente pode mandar, aí a gente manda, escaneia e manda. Tá bom, tá bom. Gente, ó, prazer muito grande conhecer vocês, a hora que vier pra São Paulo, vem tomar café e comer bolo comigo aqui, tá bom? Opa, vamos sim. Mas pagou como? Pagamento que ele falou que ia fazer? Não, aí tem que ver com ele, conforme... Como é que o senhor quer que faça aquele pagamento? Ela, é tudo... Ah, não, fala com ela, vocês vão fazer a proposta que enquadra numa situação que vocês não se atrapalhem. A intenção é essa, fazendo um jeitinho que vocês não se atrapalhem. Eu explico tudo, não tem... Você vê que não gosto de surpresa, tem que ser assim, né, gente? Tá bom? Você quer ver o negócio do mundo? Não, tá bom. Gente, um abração, fiquem com Deus, tá? Ata notarial não é um gasto que vocês têm nesse processo, é só no uso campeão extrajudicial. A vantagem do uso campeão judicial é que não tem que gastar dinheiro no cartório de... tabelão de notas pra fazer ata notarial. Ata notarial é uma escritura pública, só no uso campeão extrajudicial. O judicial não precisa, tá bom? Tá certo. Tchau, gente. Professor, foi um prazer grande, mais uma, agora, a gente falando mais próximo, apesar da distância, e foi um prazer falar contigo. Ah, prazer todo meu, vocês são 10. Energia boa. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana.